Meus amigos, bem-vindos a Nova Leó. Vamos aqui por um vídeo de uma câmera. Ela não é boa não, pessoal. Ela é espetacular pelo preço, tá? Ela é uma câmera muito completa e muito barata. Então, bora pro vídeo. Então, essa câmera da Lenovo, ela é uma câmera de vigilância e de segurança também, ok? Aqui a gente já viu o modelo dela, ó. Ela tem um tamanho bem legal e ela pode ser instalada tanto no teto, ok? Como em parede também. Então, a antena aqui, né? Você vai deixar aí do jeito que ficar melhor pra você, tá? Então, ela vai movimentar de lado, vai movimentar de cima pra baixo. Essas luzes aqui é pra visão noturna. Daqui a pouco a gente vai fazer o teste, né? E ela tem versões lá 3 megapixels e 5 megapixels. Eu aconselho pegar logo, pessoal, a 5 megapixels, que a diferença é muito pouca de valor e já vai ter uma qualidade melhor. Isso daqui é um microfone, né? Que eu vou falar mais sobre isso. E na parte de baixo tem um espaço pra você colocar um cartão de memória, pra você armazenar as imagens, né? Claro. E na parte de trás tem um alto-falante, certo? E aqui os cabos, né? Pra você fazer a conexão. Tem aqui também o cabo direto de rede, ó. E também tem aqui o cabo de energia. Então, como eu falei, ela se movimenta em todas as direções. E você pode fazer esse movimento lá pelo aplicativo, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Esse microfone que eu falei tem uma função muito legal, que é tipo um interfone. Então, sei lá, chegou um entregador lá na sua casa, né? E você tá vendo ele pela câmera, que você vai falar, vai sair aqui no alto-falante, né? E o que o entregador te falar de volta, você vai escutar. Então, funciona como um interfone. Isso é muito legal. Olha o exemplo aí. Oi, tá me ouvindo? Oi, tô sim. A visão noturna é automática. Então, quando fica de noite, automaticamente ela já liga, né? É aquelas luzes infravermelhas ali que eu falei. Isso é bem legal. Ela também tem sensor de movimento, tá? E ela tem uma função, pessoal, muito legal e até polêmica. Esses dias eu postei lá no meu Instagram, arroba em Nova Leo. Se você não me segue, segue lá. Que era uma vizinha, né? Filmando, assim, uma câmera igual a essa daqui. Lá na vizinha do lado. E essa câmera tava apontando pra ela. E quando a vizinha andava, a câmera ficava seguindo. Aí a mulher ficou com raiva, achando que a vizinha tava vigiando ela. Só que essa câmera, pessoal, tem uma função que ela segue uma pessoa. Então, ela detecta que é uma pessoa e aí ela começa a, assim, seguir, né? Então, a pessoa passa lá na sua rua, a câmera vai seguindo a pessoa. Quando a pessoa sair, ela volta pra posição normal. E aí, como ela é vizinha, assim, um muro baixo. Então, toda vez que a vizinha saia lá pra estender uma roupa, a câmera ia pra ela. Porque tem essa função ativada. Então, você pode, claro, desativar essa função de detecção de pessoas. Aí, como eu falei, né? Ela tem a função pra você conectar direto pelo cabo de rede. Ou você pode conectar via Wi-Fi. É a sua opção. A maioria das pessoas vai usar mesmo Wi-Fi, né? Que aí já conecta direto no seu celular. Aí, pessoal, ela vai armazenar no cartão de memória ou na nuvem. Só que na nuvem é um serviço pago. Que aí, depois, vocês têm que ver lá se vale a pena pra vocês. E ela é a prova d'água, ok? Então, você pode instalar ela externamente, né? Ou internamente. E, claro, que os links estão na descrição do lugar mais barato pra você comprar. Esse aqui é o aplicativo que vocês vão usar. Que chama CAN 720. Muito fácil de instalar. Lá vocês vão configurar aqui a câmera. E, de cara, pessoal, ela já vai mostrar ali ao vivo, né? Vocês estão vendo aí, ó. Pessoal, imagem boa. Assim, imagem pra câmera de segurança. Tá ótima, tá? A gente tem que lembrar que não é uma câmera profissional. Não é uma câmera pra você fazer vídeos, né? É uma câmera mesmo de vigilância ou de segurança, né? E aqui, ó, você vai controlar conforme você quer, sei lá. Você quer colocar a câmera em algum local específico. Você vai girando ela, ó. E aí você vai colocando aqui pra onde você quiser. E ela tem todas as funções aqui, ó. Esse aqui, se eu não me engano, esse botão do meio, ele deixa ela reta. Eu acho que é isso. Pessoal, ela tem muitas funções, tá? Eu falei aqui pra vocês as mais básicas. Então, vamos olhar aqui, ó. Tá vendo esse pressione e segure na parte de baixo? Esse aqui é pra você falar com a pessoa, né? Você vai falar aqui com o celular e a pessoa vai escutar lá onde a câmera estiver instalada. Gravação de tela, você também vai gravar. O que mais tem aqui, pessoal? Você pode... Ó. Oi. Oi. Tá vendo? Isso aqui tá pegando? Oi. Isso aqui tá pegando? Pelo microfone da câmera. Pelo microfone. Aí eu desligo aqui pra não ficar dando eco, né? Mas aqui você pode fazer várias coisas. Pode aumentar a tela também. É... O que mais? É... E é todo em português o aplicativo, tá? Aqui dentro de configurações, pessoal. Olha o tanto de configuração que tem pra você fazer. É... Você pode abrir aqui seus vídeos já gravados. Girar a imagem. Ó. Configurar alerta de detecção. Lembra a detecção que eu falei? Que qualquer movimento que tiver, ela vai detectar e vai começar a seguir a pessoa, né? E que você pode mudar até a sensibilidade da detecção. Alarme, tá? Porque ela também tem alarme. Tudo você vai configurar aqui pelo aplicativo de acordo com a sua necessidade. Ó. Mais uma opção aqui de rastreamento automático, fuso horário, rede Wi-Fi, né? Mas basicamente são essas funções, então, que você tem aqui nessa câmera da Lenovo. Que, pessoal, pelo preço, ela é fantástica, como eu falei. Então confere aí no link na descrição o preço atual dela. E ela tem mais de 10 mil vendas. E a nota é máxima entre os usuários. E se você ficou com alguma dúvida, pergunte aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com algum amigo que você sabe que está querendo uma câmera de vigilância ou de segurança barata. Você pode comprar mais de uma também, fazer uma rede, enfim. E comenta aí se vocês querem mais vídeos de câmera de segurança ou de algum outro tipo de produto que eu trago para vocês. Deixa um like que me ajuda demais e tchau.